E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel E hoje a gente vai jogar o Apex Legends, que é um jogo que foi lançado aí faz pouco tempo, no início do mês A gente vai estar testando esse joguinho aí, faz tempo que eu não jogo FPS aí, faz algum tempinho A última vez que eu joguei o Medal of Honor do Playstation 1 E no PC o Doom, então faz algum tempinho que eu não jogo FPS Então vamos lá, finalmente vamos jogar o Apex Legends Tem uma galera que tá pedindo pra mim pra gravar esse vídeo e postar no canal Vamos aí ver no que que dá, vamos ver se sai alguma coisa aí Eu nunca joguei esse joguinho, joguei apenas o tutorial aí do treinamento Vamos escolher aqui, quem que a gente vai escolher Vamos escolher esse aqui que eu acho legal, ele parece um suporte Vamos ver se ele é massa Vamos lá, pulando, vou pular em qualquer lugar aqui que eu não sei, não conheço Não conheço os locais O pessoal tá me seguindo, cara, não sei se aqui são jogadores também ou se é bot Já que é a primeira vez que eu tô jogando, não sei se são bots Vamos ver, vamos ver durante a jogatina, se eu estiver muito bem É bot, se eu morrer rápido é porque é jogador de verdade Vamos ver como é que vai ser aqui Eu já gostei do... eu já gostei do... dos gráficos Volte para a batalha, quer dizer que eu tô fora do bagulhetes lá, né Vamos lá, morrendo? Não, caí, achei que ia morrer Morri, hein Não, vou tirar o life Tô batendo no ar Deu, acho que eu tava fora do... Tava fora do... do território aqui do... do mapa Vamos abrir essa caixinha aqui, pegar umas arminhas, né, cara Vamos pegar o bagulho e ver isso... Ai, 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 morri Vai morrer Ah, tá matando todos os meus amiguinhos, cara Não mata os meus amiguinhos feio Morri Então vamos lá A segunda tentativa de não morrer nos... nos primeiros segundos de jogo Vamos ver, ó Já pulamos Estamos seguindo o maninho ali Vamos ver se ele sabe pra onde tá indo Porque se fosse eu, eu não saberia O primeiro jogo, a primeira partida que eu joguei Eu durei exatos 2 minutos e 30 segundos Vamos ver se eu consigo bater o meu recorde Eu achei que era bote, mas não é bote Ou, podia botar o bote nas primeiras partidas, né Só pra deixar, pelo menos, gravar o videozinho Ah, já pousou uns caras ali Já é morte... a morte já está anunciada Corre, meu filho, corre Corre, corre Corre... ai, não peguei arma nenhuma Eu não fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Fudeu Olha, como é que faz isso? Vou morrer Vou morrer que eu não sei fazer aquilo ali Ai, que burro Esconde aqui Ah, consegui Que desespero Ai, estão me matando Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Corre, corre, corre que eu não tenho arma Corre que eu não tenho arma Ai, tem uma arma aqui, ó Peguei Peguei, peguei, peguei a munição Agora já era Agora acabou isso pra essa galera Pô, tu já tem duas armas, cara Deixa pra mim Vou pegar isso aqui Não se quer, mas eu peguei Vamos lá Tem um bagulhetes aqui Um capacete Botei o capacete Agora eu tô pistola Vem cá, cara Vem cá, se você quer da mãe Vem cá O que aconteceu? Ah, ativaram o escudo Eu tenho um escudinho, cara Ah Carinha lá Ah, morreu Morreu Me salva, filho Vem cá, me salva, filho Me salva aí Me salva, filho Não deixa eu morrer Ah Eu sou pai de família, cara Não deixa eu morrer Eu sou pai da mãe Não deixa eu morrer Não deixa eu morrer Música Então vamos lá, terceira ou quarta tentativa Eu já perdi as contas de não morrer Vamos ver, eu vou parar de tentar quando eu ficar entre os dez Ficando entre os dez eu parei Vamos continuar aí, ver se eu passo dos três minutos O máximo que eu cheguei foi dois e um pouquinho Vamos ver se eu passo Vamos dar o lançamento aqui, cara Vamos lançar em qualquer lugar Vamos aonde? Vamos aonde? Vamos lá nas casinhas Ali, ó, o cara já dispersou Bom, fiquei sozinho, os caras Os caras foram sozinhos e... Fazer o que, né? Paciência, né, cara? Vamos embora, vamos embora, vamos lá Já pousou um lá, os caras já estão se matando aqui Meus amiguinhos estão ali Abriu a porta, vamos pegar umas coisinhas aqui Peguei essa arminha Essa eu vou longe, essa eu vou longe Essa eu chego aos três minutos, galera Estão lá do toado Uma vidinha aqui Uma liçãozinha Uma arma Vamos lá, concentra Cara, eu tô gostando, tô gostando do... Tô gostando de morrer, né? Mas eu já sabia que isso... Isso era bem previsível Eu morrer rápido Então tá de boas Mas eu tô gostando do jogo O jogo é legal, acho a partida bem rápido E... E o like, o gráfico é bem bonito Vamos com essas armas Vou só pegando a arma aqui Encontrei meus amiguinhos Tá de boinas O que é isso aqui? Meu perfurador de crânios Ele deve fazer o que? Perfurar crânios Ah, tô pegando tudão Essa arma é melhor? Não sei Mais bonita Vou pegar essa aqui Mais bonita A galera já meteu o pé, feio Cara, se vocês morrem Eu não vou salvar vocês, feio Vocês não querem me ajudar Tá? Vou deixou vocês morrer Morre tudo aí Tá de boas Não vou levar vocês Encar nasze Ou vocêwin O que a gente me disse Qualquer時 Esqueci Carra Carro Cliga Se não fosse eu, se não fosse eu, né, cara Se não fosse eu dando apoio Ah, seus feios Correram, agora eu tenho que salvar vocês Tem que, ó, pegar um escudo aqui Feio, ó O que é isso aqui? Não sei, mas eu quero O cara fica Andando sozinho, velho Marca os bagulhos, solta o ping Fechou o anel, agora com o anel fechado O que a gente vai fazer? Como é que faz isso? Ah, já sei fazer, cara Haha, jogador Manjo muito de corda Eita, manjo muito de morrer, né Não se morre, não se mata, meu filho Não se mata, não se mata que eu vou ter o salvamento Como é que tá o meu life? Meu life tá de boas Tem aqui em cima, tem aqui em cima, tem aqui em cima Aquela arma ali demora muito pra Demora muito pra atirar Ah, granada Ah, não vou me salvar Nem é pau, vou ali pra perto dele pra ver se ele me salva Aê, cara, eu não ia me salvar, certeza Volta pro anel, volta pro anel Volta pro anel, galera Eu já tô com uma cara na partida, galera Só tem cinco esquadrões, então quer dizer que eu sou quase pro player É uma parada que faz os caras se teleportar, pô O que é, eu não sei Eu sei que eu tô quase morrendo Os caras chegaram aqui rapidão, eu tava lá Vim correndo, que nem um doido Oh, me recuperou, cara Isso aí O que é que eu digo? Amizade Não precisa ser amizade, cara Amizade, humildade, shift Tinha que alme... Uh, pulso um aqui, ó Poderástico, cara Porra, valeu pelo salvamento lá embaixo, ó Passou um ali, passou um ali Ah, tu quer ajudar meus amigos, cara Não morre, cara Não morre, que tu tem que ficar vivo pra me salvar Não vai pra cima, cara Os caras são muito bons, velho Os caras são muito bons Minha sorte que eles são bons Senão eu tava fudido Vou trocar essa arma aqui Que não deu liga Vou pegar essa aqui que é mais bonita Aqui, ó Projetos pesados Porque os projetos pesados são mais pesados do que os leves Esse aqui, ó Escudo de não sei o que lá Mochila também Porque eu preciso da mochila pra levar a matéria pra levar pra escola Coronha, carregador Leves, leves, leves Peguei tudo Tô pegando tudo, cara Tô pegando tudo Vou fechar aqui porque é muita coisa Não... Vou ver Ó, o anel tá fechando, galera Anel tá fechando Eu não sei se é igual vocês Feio Vou ver o que que faz com o Z Não, mentira Ó Que legal O que que eu fiz? Não sei Não sei que foi legal Vamos lá Olha, minhas armas tão muito baita, cara Minhas armas são muito foderas Caraca, eu sou muito bom nesse jogo, cara Quatro esquadrões Ah, vamos ganhar, hein Vamos ganhar Ah, mas daí vai muito perto do bagulhetes, cara Não sei fugir igual vocês Os caras estão se matando lá, filho Porra, não morre, cara Também vai pra cima que nenhum doido não quer morrer Cadê a outra? Tô indo, filho Tô indo te ajudar Pô, só eu mesmo pra salvar vocês, né Passa aqui, vai passar aqui Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Cala a boca, velho Eu sou ruim Você vai morrer Ah, morri, ó Bom, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do joguinho Cara, ó Ficamos em terceiro Ah, eu sou muito bom, cara Eu acho que eu vou ser própria nesse jogo Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Foi só um videozinho aí Sobre o Apex Legends Que a galera tava pedindo Então é isso aí Então é isso aí, galerinha Foi o joguinho aí Não deu pra mim, né, cara Dezoito tentativas Aí conseguimos ficar em terceiro Claro que não foi graças a mim Não matei ninguém Não coloquei Não fiz dano em quase ninguém Mas é isso aí Tentei Fechou Fiquei em terceiro mesmo assim Carregado, mochilão Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do videozinho Se gostaram, deixa o seu likezinho Se inscrevam no canal É isso aí Valeu, falou Fui